Olha só esse sorrisinho sincero do Luffy, e a Yamato já está conhecendo ele muito bem E na moral eu rachei com o Luffy grudando o Kaido logo pelo pescoço mas claro que só travou e não segurou ele O Luffy estava dando papo que o Momonosuke ia segurar a ilha O Kaido já logo manda ele para dilatir que ficou muito bom E aí E aí E aí